Continuando o nosso estudo do livro O Consolador, que é o Espiritismo na sua feição de Consolador prometido pelo Cristo, nos aspectos científico, filosófico e religioso, explicado por Emmanuel durante estudos com Chico Xavier. Virtude. Os itens são noção de virtude, paciência, caridade, esmola material, esperança e fé, discípulos de Jesus e na prática da caridade. Questão 253. A virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? Resposta. A dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e morredoura, aquisição do Espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Questão 254. Que é a paciência e como adquiri-la? Resposta. A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo ao outrem na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãos, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão quando isso se torne indispensável. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E é para nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mistério educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal resiste em nós mesmos. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos, pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o ser humano deve dominar as correntes de sua vida. O adagio popular considera que o hábito faz a segunda natureza, e nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da sua redenção. Questão 255 Devemos nós, os espiritistas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? Resposta A divisa fundamental da codificação kardeciana, formulada no Fora da Caridade Não Há Salvação, é bastante expressiva para que nos percamos em minuciosas considerações. Todo o serviço da caridade desinteressada é um reforço divino na obra da fraternidade humana e da redenção universal. Urge, contudo, que os espiritistas sinceros, esclarecidos no Evangelho, procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior do ser humano, melhorando-se nos valores do coração e da consciência. Dentro desses imperativos, é lícito encarecermos a excelência dos planos educativos da evangelhação, de modo a formar uma mentalidade espírita cristã com vistas ao porvir. Não podemos desprezar a caridade material que a faz o espiritismo evangélico um pouso de consolação para todos os infortunados. Mas não podemos esquecer que as expressões religiosas sectárias também organizaram as edificações materiais para a caridade do mundo, sem ouvidar os templos, asilos, orfanatos e monumentos. Todavia, quase todas as suas obras se desvertuaram em vista do esquecimento da iluminação dos espíritos encarnados. A igreja romana é um exemplo típico. Senhora de uma fortuna considerável, havendo construído numerosas obras tangíveis de assistência social, sente hoje que as suas edificações são apenas de pedra, porquanto, em seus estabelecimentos suntuosos, o ser humano contemporâneo experimenta os mais dolorosos desenganos. Observação minha, que está lendo para vocês. Todo e qualquer segmento religioso que recebe valores de qualquer natureza em troca de benefícios espirituais estará errando quanto aos ensinos de Jesus. Jesus deixou isso bem claro quando agiu com rigor com os vendilhões do templo. Certo, meus amigos? Todos os valores são necessários para reverter em bem da comunidade, não para assalariar aqueles que se postam como senhores do tempo. Seguindo, as obras da caridade material somente alcançam a sua feição divina quando colimam a espiritualização do ser humano. Renovando-lhe os valores íntimos, porque reformada a criatura humana em Jesus Cristo, teremos na Terra uma sociedade transformada, onde o lar, genuinamente cristão, será naturalmente o asilo de todos os que sofrem. Depreende-se, pois, que o serviço de cristianização sincera das consciências constitui a edificação definitiva, para a qual os espiritistas devem voltar os olhos, antes de tudo, entendendo a vastidão e a complexidade da obra educativa que lhes compete efetuar, junto de qualquer realização humana, nas lutas de cada dia, na tarefa do amor e da verdade. Questão 256. Como interpretar a esmola material? No mecanismo das relações comuns, o pedido de uma providência material tem o seu sentido e a sua utilidade oportuna, como resultante da lei de equilíbrio que preside o movimento das trocas no organismo da vida. A esmola material, porém, é índice da ausência de espiritualização nas características sociais que a fomentam. Ninguém, de certo, poderá reprovar o ato de pedir e, muito menos, deixará de louvar a iniciativa de quem dá a esmola material. Todavia, é oportuno considerar que, à medida que o ser humano se cristianiza, iluminando as suas energias interiores, mais se afasta da condição de pedinte para alcançar a condição elevada de mérito pelas expressões sadias de seu trabalho. Quem se esforça nos bastidores da consciência retilínea dignifica-se e enriquece o quadro de seus valores individuais. O cristão sincero, depois de conquistar os elementos da educação evangélica, não necessita materializar a ideia da rogativa da esmola material, compreendendo que, esperando ou sofrendo, agindo ou lutando nos esforços de ação no bem, há de receber sempre de acordo com suas obras e de conformidade com a promessa do Cristo. Questão 257 A esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? Resposta A esperança é filha dileta da fé. Ambas estão para uma, como a luz está para os outros. A luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do sol. A esperança é como o luar, que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. Questão 258 No caminho da virtude, o pobre e o rico da terra podem ser identificados como discípulos de Jesus? Resposta O título de discípulo é conferido ao divino mestre, a todos os homens e mulheres, de toda a humanidade, de boa vontade, sem distinção de situações de classes ou de qualquer expressão sectária. Com a responsabilidade dos bens materiais ou sem ela, o ser humano é sempre rico pela posição de uso frutuário, das graças divinas. E, além do mais, temos de ponderar que, em toda situação, a criatura encontrará responsabilidade na existência, razão por que os sinceros discípulos do Senhor são iguais aos seus olhos, sem preferência de qualquer natureza. Questão 259 No que se refere à prática da caridade, como interpretar os ensinamentos de Jesus, àquele que será concedido em abundância e àquele que não tem, até mesmo o que tiver, lhe será tirado? Resposta A palavra de Jesus, em todas as circunstâncias, foi tocada de uma luz oculta, apresentando reflexos prismáticos em todos os tempos para a alma humana, na sua ascensão, para a sabedoria e para o amor. Antes de tudo, busquemos ajustar o conceito nos próprios, a nós próprios, se possuímos a verdadeira caridade espiritual, se trabalhamos pela nossa iluminação íntima, irradiando luz espontaneamente para o caminho dos nossos irmãos em luta de aprendizado, Mais receberemos as fontes puras dos planos espirituais, mais elevados, porque depois de valorizarmos a oportunidade recebida, horizontes infinitos se abrirão no campo ilimitado do universo para as nossas almas, O que não poderá acontecer aos que lançaram mão do sagrado ensejo de iluminação própria para as entradas da vida, com as mais evidentes despreocupações dos seus legítimos deveres, esquecendo o caminho melhor, trocado, então, pelas sensações efêminas da existência terrestre, contrariando dívidas, afastando de si mesmo as oportunidades para o futuro, então, mais difíceis e dolorosas. Então, a gente compreende aqui, que o que o Jesus se refere a quem tem mais se dará, e a quem não tem mais se tirará, ele se refere a luz interior, a busca pela iluminação, aquele que tem, mais vai ter, e aquele que não tem, menos vai ter, porque ele não busca por isso, não é verdade? Seguiremos, então, nos capítulos seguintes. Aguardo vocês com alegria. Abraços!